Romeu, a voz que apaixona Não vai ver o quanto custa amar alguém que não pode nada Traição uma hora tem volta, ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Quem traiu levou desde que o mundo é mundo e se regra Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu levou o benzinho não quer o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Romeu, a voz que apaixona O que eu bebi cê vai beber, o que eu sofri cê vai sofrer Não vai ver o quanto custa amar alguém que não pode nada Traição uma hora tem volta, ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Quem traiu levou desde que o mundo é mundo e se regra Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu levou o benzinho não quer o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Quem traiu levou desde que o mundo é mundo e se regra Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu levou o benzinho não quer o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Quem traiu levou wo Quem traiu levou mais com a gente Quem traiu levouHope Mesmo efetivo Quem traiu levou Quem traiu levou Quem traiu levou Vai levar könnt O que você purchases O que você achou Aливiene Veja